E na noite de ontem, duas mulheres foram assassinadas no bairro São Francisco, em Buritizeiro. As jovens foram mortas a tiros no mesmo local. Os suspeitos do crime são menores de idade. As jovens assassinadas em Buritizeiro na noite de ontem foram Thaís Fernanda de Carvalho, de 24 anos, e Valdirene Soares Barbosa, de 29. Estamos no exato local onde aconteceu o crime. Este cômodo em construção, que fica na rua Patos de Minas, aqui em Buritizeiro. Aqui, apesar do local ter sido lavado, ainda há marcas de sangue. O crime aconteceu por volta de nove e meia da noite. E as duas mulheres teriam entrado neste cômodo por estarem sendo perseguidas por dois homens. A polícia militar afirma que há suspeitas de que essas mulheres assassinadas teriam envolvimento com o tráfico de drogas em Buritizeiro. As informações que nós temos no momento, Flávio, dão conta de dois possíveis autores, menores de idade, por uma desavença possivelmente por tráfico de drogas, vieram a assassinar as duas mulheres no entanto na cidade de Buritizeiro. Elas foram atingidas, cada uma com um disparo de arma de fogo, um pelas costas e um no abdômen, que veio causar o óbito delas. Vizinhos do local do crime ouviram os disparos, porém a maioria não saiu de casa para olhar o que estava acontecendo até a chegada da polícia. Você falou que estava deitado, aí ouviu? Eu ouvi o tiro. Direto assim, atirando, eu nem liguei não. Segundo o comandante da PM de Buritizeiro, o filho de uma das vítimas assassinadas, de apenas 12 anos, foi apreendido com arma de fogo na semana passada. A Valdirene é mãe de um garoto de 12 anos, que foi apreendido dentro da sala de aula com arma de fogo, que ele disse que iria matar um colega da escola. Temos denúncias que ele já fazia um serviço de aviãozinho para a própria mãe dele. Os dois suspeitos do crime já foram identificados, são dois menores. Um deles foi apreendido. Nas ruas, a população comenta os crimes violentos. A Buritizeiro está muito perigosa. Perigoso demais. E a gente tem que dar um jeito nisso, né? Porque senão, às vezes a gente tem um filho aí, passa na rua e acerta um tiro nele, né? E aí não tem jeito. Está violança muito. Um atrás da outra. A violência está demais, né? A violência está muito aí, ninguém respeita ninguém. Menino novo aí, quem achar que o mundo é deles. Matando, desonrando. Mas não tem jeito não, porque se pega um, mas tem mais de mil. Crimes que também tem preocupado a polícia militar, segundo o comandante da corporação em Buritizeiro. Uma coisa que tem causado indignação e também preocupação da minha parte é ver que a vida, né? O valor da vida tem sido banalizado. As pessoas têm assassinado as outras por motivos fúteis. Muitas vezes também sem motivo, né? Sem uma maior tranquilidade, como se a vida humana não valesse nada. Isso é muito preocupante, principalmente que tem sido homicídios que têm sido provocados por menores de idade, né? E pessoas jovens têm sido vítimas desses homicídios. Então isso é preocupante, né? As pessoas precisam rever os nossos conceitos, rever até mesmo a nossa educação, nossos lares, para poder estar imbuindo nossos jovens do valor da vida, de como a vida é importante, né? Como é importante você ter uma vida íntegra, uma vida correta, e mostrar para os nossos filhos que a outra vida, ela tem um valor muito grande, é um valor inestimável. E não cabe a nós, nós não temos o direito de estar tirando a vida, principalmente, sem razão nenhuma. Música 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 Música